Música Boa tarde meus amores Hoje é quarta-feira Dia 9 de setembro Vamos começar a fazer nossa recolhida do dia Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Vamos cantar uma musiquinha? Que musiquinha vocês querem cantar? Vamos cantar da borboletinha, vamos lá? Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Tá na marinha Poti, poti, perna de pau Olho de vidro, milhares de pica-pau Pau, pau E a Morgana vai começar a fazer a chamada do dia E eu quero ouvir o presente bem alto Certo assim? Luiz Rafael Paulo Henrique Micael Manuel José Davi Everton Santos Davi Guilherme Davi Guilherme O Alisson Miguel José Samuel Maria Eduarda Belo Eloá Beatriz Karina Vinâncio Maria Vitória Maria Eduarda Guimarães Rita de Cássia A aula de hoje Tia Morgana vai continuar explicando Sobre a letrinha J E sua família Então lembrava que a gente viu semana passada Vamos olhar aqui no quadro um pouquinho Tia Morgana colocou três imagens E foi a imagem da Joaninha Que começa com a letrinha J Foi a imagem da Janela Que também começa com a letrinha J E o Jacaré Que também começa com a letrinha J E quem lembra como é a família do J? Já, Jé, Jí, Jó, Jú Muito bem Vamos lá de novo Já, Jé, Jí, Jó, Jú Agora vamos ver se vocês estão lembrados de como fazer a letrinha J Puxa uma perninha e faz uma voltinha Faz um tracinho em cima Essa é uma A outra aí Faz um tracinho Desce um tracinho Faz a voltinha Já fez a outra letrinha E a outra é parecida com essa Desce, sobe e faz um pontinho Então temos três letrinhas J Muito bem Vamos pegar nosso livro Nosso livro De atividade de reforço Vamos lá Vamos abrir nosso livrinho Na página 56 A tarefinha fala assim Pinte da mesma cor As placas com as sílabas iguais Tipo Já, J com A A gente vai pintar ela E onde está a outra? Aqui, não é? A gente vai pintar as duas da mesma corzinha, certo? Tipo A gente pega o lá E jogou laranja Então a gente vai pintar os dois de laranja O J A gente pega outra corzinha E pinta os dois iguais, certo? Assim E assim sucessivamente Embaixo fala assim Ouça a leitura das palavras Depois ilustrias Ó Janela Janela começa com a letrinha J Então a gente vai lá E vai desenhar uma janela aqui Jacaré Jacaré também começa com a letrinha J A gente vai E desenha um jacaré aqui, certo? Assim Jabuti Jabuti também começa com a letrinha J A gente vai lá E vai desenhar um jabuti aqui Caso não saiba desenhar E queira colar as figuras Também pode, certo? Vamos passar a folhinha Na página 57 A tarefinha fala assim Compreta a cruzadinha Com as sílabas Já Je Ji J J J J J J J J J Jaca Jaca Começa com a letrinha J Então a gente vai pegar a letrinha J Vai fazer aqui E a letrinha A Vai fazer aqui Vamos formar o nome Jaca Certo? Ó Caju Ju Começa com a letrinha J Com U Então a gente vai pegar a letrinha J E a letrinha U Aí vai formar Caju Certo assim? E assim a gente continua fazendo Junto com a mamãe e com o papai Embaixo fala assim Cubra o jacaré E pinte o bem bonito A gente vai cobrir os pontinhos do jacaré E vai pintar ele bem bonito Certo assim? Vamos pegar a folhinha que a Morgana mandou pra vocês E tem dizendo assim ó É hora de pesquisar as palavras com a letrinha J Você vai pesquisar de revistas ou jornais Palavrinhas que comecem com a letrinha J Pode ser qualquer tipo de J Certo assim? E vamos colar aqui embaixo E lembre-se de pintar o jacaré E lembre-se que fique em casa e estude com a gente E lembre-se de pintar o jacaré 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 Obrigado.